Eu acho lindo quando diz assim Eu devia estar feliz porque eu sou um homem branco, cis, privilegiado Que não tenho de morar e por isso só paga dois mil e trezentos por mês Eu devia agradecer ao senhor ao invés de ser um ateu, defensor do estado laico Eu devia estar feliz com a minha picape Estrada 2016 Eu devia estar alegre e satisfeito por ter conseguido morar em Florianópolis Depois de ter passado num concurso sem ter que me identificar antes de fazer a prova Ah, eu devia estar sorrindo orgulhoso por ter votado no partido de esquerda Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar feliz por derrubar um governo fascista E confesso amestalhado que eu estou decepcionado Porque está tão difícil conseguir depois até o alquimim engolir E tenho uma poção de evangélicos para conquistar o voto E o meu comunismo no armário deixar bem guardado Eu devia agradecer ao senhor pelo domingo Para eu ir lá no cinema com a minha companheira ver um filme nacional Ai, mas risque sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Democracia em vertigem, Marighella, medida provisória Eu acho tudo um grande bacural É você ser brasileiro e se sentir um grandissíssimo idiota Saber que é de esquerda, ridículo, limitado Que não cumpre 10% de um projeto socialista animal E você que ainda é petista e não tem mais noção nem moral Está contribuindo com a sua ignorância para manter o aborto ilegal Há eu que não aguento mais um segundo turno desse jeito Com o Lula escrevendo carta para os crentes Para até a música gospel apoiar Porque longe dos templos da maçonaria Havan e Universal No cume calmo aqui da ilha Eu espero um dia ser abduzido por um disco voador No ciumould No cUr No cEc No cIc No cI No cIc